O mundo é um lugar cada vez menos tranquilo. Um diagnóstico do Instituto para a Economia e Paz, que há 12 anos analisa vários indicadores internacionais. No último ano, a situação degradou-se na maioria dos 163 países analisados. A tendência dura anos e a Covid-19 veio agravá-la. Os conflitos clássicos abrandaram, até porque as restrições impostas pela pandemia tiraram momentaneamente as pessoas da rua. Mas o Índice Global de Paz diz que a incerteza desencadeou novas tensões. Portugal é considerado o país mais pacífico da União Europeia, está em terceiro lugar no ranking mundial liderado pela Islândia. No resto dos países da União Europeia, França é o que tem pior desempenho, abraços com manifestações semanais dos coletes amarelos. O executivo de Emmanuel Macron não conseguiu contrariar a falta de segurança nas ruas. O Afeganistão é o país com menos paz no mundo, seguido da Síria, que é o que mais investe no esforço de guerra, cerca de 60% do PIB. Mas no fundo da tabela não estão apenas os países mais óbvios. A região da Euroásia melhorou nos indicadores de segurança, mas piorou em matéria de militarização no terreno. A Turquia e a Rússia são hoje expoentes da falta de paz. Tem até um pior desempenho que a Venezuela, o único país do continente americano na chamada Zona Vermelha.